Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem-vindos a mais um episódio do FIFA. No último episódio correu tudo muito bem, ganhámos o nosso torneio em Tóquio, ganhámos o Willian, mas temos pena. Vamos ver se eles conseguem ganhar para a próxima, que é esta taça agora, pai nossa. Vamos depois aqui avançar. Isto está de ocorrer bem, tanto o último episódio que foi curtinho, foi só 10-15 minutos, espera ai. O cara está bem ouvindo que eu estou a falar, ouvindo o pessoal a falar japonês. Entendi. Sério, quero dizer. Obrigado, coach da Silva. Encontre-se. Você também, tchau. Nossa irmã tem de trabalhar mais, é? Pois a gente acabamos por não jogar com a nossa irmã. Faltamos com o Willian, ficou muito bem. Faltamos com o Hunter, também ficou bem. E ai faltam-nos jogar com a nossa irmã. Fizemos, acho que não fizemos nenhum jogo. Fizemos um treino, uma cena assim. Teste de fazer alguma coisa, mestre Hunter? Ah bom, amigo. São todos assim pequena embaixo, o que é que se passa? Cansados. Estão acordados? Todos no salão? Por aí, no? Ah, cara, você também. Lá. Sim. Como é que é tão difícil de se dormir quando você é tão cansado? Mano, eu não sei. Mano, bom estar na mesma foto como você, mano. Ah, você está dizendo isso porque você é um. Ah, cara, você está dizendo que eu estou jogando bem para uma 16 anos. O que é isso? Eu estou orgulhosa de você. Obrigado, mano. Eu tenho uma bia. Se eu tomar esta chamada, então, nós celebramos! Sim! Ok, ok! E o treino de nós fizemos, acho que ela foi para a partida da noite. É melhor a noite, é que eu sei para o Brasil. Sim, eu estou fazendo isso. Ah, eu estou fazendo isso. Sim, eu estou fazendo isso. ... bom! ... ... na verdade é incrível. Minha lelha sessinha, Kim, ... acabou de chamar para a qualificação das mulheres. É que é a 6 anos! É que ela é? Você tem potencial mas isso é maravilhoso. Beleza de mandar-me a minha congratulações. É verdade. Deve ser absolutamente pôs-lo. Oh, você não tem que me preocupar de terminar esse projeto de escola agora? Você está brincando? Eu ainda preciso escolher um colegio e graduar e deixar o nesto e tudo isso. Não sei, agora só parece que parece que pequenas pôtes ou algo. Sim, sim, deve ser muito estressante ser tão sucessante. Ele funciona na família. Calma. Passa. Então, Terry, né? Deve ser legal ter um campeão de liga de campeão. Sim. Você pensou isso, não? Não pode ser tão ruim. Eu não falo com ele desde que você foi para Itália. Eu não posso dizer que eu gosto de ele. Quando fomos com os pais, nosso pai fazia nos treinando contra os outros. Sim, irmão mais velho é terrível. Sim, irmão mais velho é terrível. Sim. Sim. Talvez eu me perdoe em ser uma mulher das minhas palavras. Quando eu faço uma promessa, eu desculpe. Diga-me, como é o seu espanhol? Sim, bem, bem. Escolha de equipa. O que? Espanhol outra vez. Espanhol outra vez. Os pais apreciam outros que os treinadores. É um jogador de fórum que tenta falar o seu idioma. Escolha de equipa. Espera, você está dizendo o que eu acho que está dizendo? Como eu disse, eu sou uma mulher da minha palavra. 5 anos de contrato de Real Madrid, na mesa. Atlético já aceitou a oferta. Muito reluque. Mas a taxa de transferência certamente ajudou. O que está faltando agora é a sua signatura. O que está faltando agora é a sua signatura. O que está faltando agora é a sua signatura. O que está faltando agora é o melhor, não é? Eu recomendo de dizer nada até que ela seja anunciado no canal oficial. Eu te vejo em 4 ou 8 horas, quando você se levantar na sua mão. Nós finalizaremos tudo. É para se ela conseguir, é espetáculo. Não me digas se vai ser outra furada como foi no episódio anterior. O episódio anterior tivemos aquela seca... O que posso dizer? Estou ansioso por minha adolescência. Como é que se chamava? Vamos celebrar. Vamos dizer a ninguém. Tudo calminho. Ah, maricas. Anda lá, pá. Tivemos aquela furada com o nosso antigo manager. Se acreditou lá naquele gajo e acabamos por ter que ir para os Estados Unidos. Mas está triste. O que é isso? 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 Não. Não, não. Eu estou... Estou muito cansado, sabe? Com o jet lag e tudo isso. Isso me fez... Apenas... Apenas... Bem. Ok. Ok. Eu vou te ver amanhã, então. Sim, sim, sim. Eu não sabia que o gajo tinha um irmão, pá. Nós falaram do irmão no episódio anterior. Não é nada disso. O que era a partida, galera? O contrato do número melhor do seu ouvido. O clube também tinha um personagem que atriou para época. Nice. Ei, pessoal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se conseguiu o que queria. Nós... Com calminha ainda vamos ver se realmente vamos para o Acalma de. Tim Hunter no ultimate. Ai que feche. Mas será que é tipo empréstimo? Se calhar não podemos chegar com o gajo online, mas não. Continuar a caminhada, jogar para o top de saída, jogar o ultimate. Continuar a caminhada. O Hunter. Está tudo a correr bem. Vamos ver se conseguimos ir para o Acalma de ali. E a Kim está a selecionar o personagem da história que eu ia jogar. Eu gostava. Podíamos jogar com os três. Não, mas eu quero jogar com o Hunter. E a Kim também está a correr tudo bem. Vamos ver. Vamos para o Real Madrid. Os blancos ao Real Madrid. O que é que é? Veja, está ali Alex Hunter. Que graça. Temos muita confiança. Tem uma equipe lá. Mesmo não tendo logo o Ronaldo. Temos ali um ataque poderoso. O que é que é? Podemos assinar? Somos ainda um miúdo. Podemos assinar ali em pleno. Cinco épocas no Real Madrid. Uns bons milhões. É bem, é bem. É bem, carazes. Alex, Alex. Você vai para o melhor clube da história. É verdade que você é do Madrid? Você está feliz? É uma honra estar aqui. Desde que eu era um garoto, eu sonhei desse momento. Eu quero agradecer ao manager. E deixar todos os fãs saber que eu vou dar tudo para ajudar a equipe a escrever a próxima parte da história da história do clube incrível. A... A... A Madrid. Alex, por favor, por favor, Mr. Hunter. Alex, você já viu seu potencial em diversos clubes. Mas como você vai lidar com a pressão que é o Real Madrid, o clube mais famoso no mundo? Especialmente a expectativa dos fãs de ganhar a Liga Champions cada ano. A pressão não é algo que me preocupa. Eu acho que já tenho provado isso em minha carreira. Ganhar a Liga Champions, é algo que todos os jogadores querem, e eu tento totalmente adicioná-lo a minha coleção. Eu estou procurando a provar a todos que eu sou um dos jogadores da Europa. Nada! Você acha que você será capaz de fazer uma impressão neste clube? Dado este padrão de jogadores, você estará contra-se. Eu sinto confiante em que posso fazer o meu mercado. Especialmente depois de ganhar grandes troféis da minha carreira. Eu acho que estou pronto. A gente não... apareceu ali, não é o que fez mais de fato. Pegamos praticamente tudo, tá bom? Especialmente por mim, por favor. Especialmente por mim, por favor. Especialmente por mim. Especialmente por mim. Eu tenho um churro. E agora eu tenho que ganhar o direito de vestá-lo. Eu vou. Começa já o pressing, hein? Filhos também. Não é intrigante. Não é nem calcinha e as botas. Estamos a dizer... Tu puto belas treinas, hein? Tu belas merece a camisa. Vamos ver... Temos aqui um mano mais velho. Alex Hunter vai chegar para o Real Madrid. Saúdem. Alex Hunter no novo galáctico. Certo, Hunter. Tem o potencial que precisamos. Experiência para ganhar papéis. Parece que acabamos de contratar Hunter. Não sei bem o que pensar. Kieran Lord. Ok. Menores muito potenciais em dois clubes. Ah, Beatriz. Outra vez treinas-se de Hunter. Não consegues te aguentar em nenhum lado. Este cabelo no Garrett. Eu tenho papi perdi. Eu nem sei onde é que ele está agora. Estava no... Ah, não. Estava no lado do Manchester. Onde é que ele tinha aí? Já me lembro. Objetivos. Que os objetivos. Cada capítulo os objetivos podem ser alcançados. Completos os objetivos. Os objetivos bons para alcançar a caminhada. Cada capítulo ele também desbloquear a compensa entre o FIFA Ultimate. Ok. Ah, estou escandidos ainda. Ainda não temos acesso. Está bem. Ok. Vamos avançar. Trocar heróis. Caminhada. Campeões têm três heróis. Cada um com a sua própria história. Pode trocar os heróis livremente. Sempre que tem de ser. Contudo o percurso recomendado é a experiência da narrativa ideal e fluida. Troca para a história de herói. Recomendada. Quando este indicador surgir. Fiz. A recomendada seja. É conveniente. A gente ir trocando. Quando aparecer. Aquele símbolo para trocar. Ok. Agora né. Acabamos por fazer um pouco certamente de todos. Vamos lá isto. Vamos lá isto. Para um 2010. O que? O que? É. O que? É? É. É. Ele parece real, sabe? Trabalhar é que trabalhar! Alex, você está começando a fazer! Mano, tudo está acontecendo tão rápido! Olha a forma como você lidou com a sua conferência de pressa. Tanto profissionalismo, tanta maturidade. Você já impressionou o gerente e ainda não pegou a bola. O que você tem que fazer é sair e fazer o que você faz melhor. Olha a merda! É! Maldinho! Maldinho! Na Liga, devemos dominar. E na Champions League, devemos provar de novo. Que este é o maior clube que a competição tenha conhecido. Um forte começo em duas competições será vital. Então, vamos lá! Eles jogam com o tático. Eles jogam com um patalão, não é? Bem-vindo ao Betinho! Tchau, amigo! E eu sou Joe. Boa para você. Alex, esses são os treinadores que você estará trabalhando com. Eu estou, para ser honesto, tentando tirar minha cabeça em torno a estar aqui. É por isso que estamos aqui. Para te ajudar a aprender o modo Real Madrid. Vamos começar com I-11, V-11. Então, Anton e Joe, cada um com o seu próprio lado. Você vai jogar uma metade com os dois. Ok. Parece bom. Vamos. 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 Vamos jogar metade um lado, metade um outro. Possivelmente será a equipa AB, será a principal e será a secundária. Pelo menos era assim no meu tempo. Vamos ver agora. A cidade lança. Ah! The lança. Ah! Verdade. Fiz a desmarcação perfeita, mas depois falhou o seu remate. Quase que vinha para mim, venha, venha. Que estranho, sem público. Fiz a desmarcação perfeita, não deixe a desmarcação perfeita. Corre! Caraças, merda, perdi logo ali um pontinho. Olha, pressiona, pressiona a bola. Anda lá com isso! Ei, olha aqui no meio, estava a agarrar, quebraram um pá. Corta, 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 é nossa. O que era isso? Estava ali no Marcelo, estava logo ali. Estupidez. Nossa, obrigado. Boa, corta, bom corte, bom corte, bom corte. Não brinque aí, graças. Batente na posição, ô que merda. Ah, quase que ia para mim. Para mim quase, pá. Bora, bora, corta, bolo, vou fazer meu bolo. Vocês estão demorando muito, pá. Estou jogando também assim. Estou jogando na equipa, bem na equipa, não sei pá, não sei pá. Não sei pá, não sei. Olha, olha que estúpido. Estu... É o posto, querido. Ganha, ganha. Ganha, ganha. Ui, que era um passo espetacular. Fui, macho e merda. O cocó. Vou chegar para trás, controlar a bola, senão estes gays. Está aí na linha, está aí. Vai, 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 vai. Oh, caraças, Marcelo. Dá, dá a finta, dá a finta. Ui. Ele dá a finta. Para o meio e consegui-me passar a bola. Era lindo, porque eu ficava ali. Ui, ui, ui. Ah, merda. Ficamos com a bola. Não deu. Ah, não deu pra apanhar, vou pressione... Não, 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 não. Rete, rede, 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 rede. Ui, cortou, cortou. Bem a chegar. Bem a chegar. Dá para rodar, hein? Passa aqui, passa aqui. Caraca. Cá merda! Em vez de esperar um bocadinho para ele desmarcar não. Cá merda! Não contou! Não corta o quê? Não contou! Merdar assim não vale. Dona nossa! Enganho! Aqui. Passa a bola, cara. Vocês não têm tempo de passar a bola para frente. Que porcaria, pá. Está correndo nada bem, nada bem. Só precisamos também marcar um gol para subir a nossa produção. Agora vamos chegar para o outro lado, é isso? Vamos lá. Eu não sei a que posição é que estamos. A posição para toda a lança esquerda, ok. A lança, não é? Ah, pressiona. Nós já vamos ao longo. Isto, 5.6, meu Deus, a sério. Eu não tive culpa nenhuma a fogo. Que merda. O que foi? Cuidado com o quê? A sério. Pá, não está correndo vai. Não está correndo vai. Não está correndo vai. Olha aqui na frente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai ser difícil ganhar. Tu vê que isto não vai correr nada bem. Está, está, está ali na linha. Pum, pfff. Caralho, pá. É a bola. Estou nos garres, estou nos garres. Ganhou, 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 ganhou. Vai, 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 ganhou. Oh, sério. Estúpido. Já foi, já foi. Ah, fora de jogo. É até pá. Um passo lindo para a demarcação. Agora, funciona aí, funciona aí. Vai, vai, vai. Ui, já estou fora de jogo. Pfff. Ai, Alex, sou fraquinho. Minha arma é de fraco. Apertão está mal, pá. É os nervos. Ah, ui, que era lindo. Vai embora. Bora, Alex. Ai, já fiz merda. Já fiz merda. Caraca, pá, não tinha ninguém na frente. O gajo podia ter vindo ter comigo para eu fazer um 2. Hang on, hang on. Ah, que estúpido. Mal pedido. Mal pedido do Thanos. Ele é que fez mal o passo. Não fui eu. Olha a merda. Aciona. Ui, está perigoso. Anda, o que é isso? Bora, Alex. Bora, Alex. Ui. Vai, vai, vai. Ah, caraças. Quase que conseguia. Mas estava um bocadinho atrás. Ah, que merda. Ganha, ganha, ganha. Ah, foi. Ah, sério. Ah, nossa. Ah, que merda. Não deixa jogar. Que merda. Vai, já vou para a minha posição. O que é que não passaram para mim? É bem, é bem, ao menos que conseguimos o impacto, olha. O TP que falta, e foi bem no final. Foi difícil, trabalha para melhorar a tua noção de posicionamento. A tua atitude nos passos, conseguimos isso bem. Ok, o posicionamento, estávamos ali um bocadinho ainda a perceber bem onde é que estávamos. Ali à frente, não sei se estava no centro, ou se estava mais descaído, não sei. O que é selecionar um grupo de mentores? Espera aí, não vou selecionar estes defesas, vou selecionar os atacantes. Grupo do Anthem, foca-se no ataque e controle de bola, condição física e sentido tático. É. A tua os verdes, eu quero o grupo do Anthem, no ataque e condição de bola. É. Tinha aqui o extremo, tudo bem. Tinha o Bale. Tinha aqui o Varane, o MGO, tinha o Cross. E agora? Cruzamentos, controle de bola, remato de longe, marcação e finalização. Carrinho, visão, potência de remato, força, dificuldade de sprint. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Eu também. Comês, vamos voltar à defender. E se tiver�« algo que não falo, isso é quando tivemos a defender. Sou, pessoal Göranço, pessoal. Sou, pessoal. Tem que ser defendido, não é. Ataca! Ataca! Ataque, ataque, ataque! O que é que temos mais? Olha, personalização! Temos que ter um vestido, um feitinho agora, não é? Temos na ramada e temos que andar apresentáveis, porra! Esteiras. Esteiras. Ok, temos estas. Isso aqui é mudar para umas esteiras novas. Aqui para as verdes. Esperador verde. Ok. O que é que temos a espetar? Valeu. Ok. Braço direito. Braço sem tatuagem. Braço esquerdo sem tatuagem. Temos aqui uma nova, tudo bem? Aqui na nuca. Temos a porcaria do coração, não é? Uma rosa. Ai ai. Braço esquerdo também não ganhada. Braço direito também não ganhada. Penteado. Se é que podemos... Ainda por mais gosto deste. Também é fixe. Ah, isto tem a pensar. Ah, deixa eu dar este. Agora, o aspecto é que podemos mudar aqui qualquer coisa, não é? Aqui um blusher. Temos algum blusher? Sim senhora. Vamos pegar assim o branquinho. As calças. Talvez assim umas assim. Mas para o ver também não ficava isto não. Não é que pensar. Ah, é uma ganga cinza. Ainda. Sapatos. Vamos ver o que temos de sapatos. Temos ali com aqueles sapatos. Quer dizer, sapato, sapato não temos. Mas pode ser este que está aqui. Apoio. 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 S fishingie. E aqui. Mansões. E qualquer outra coisa. Vamos avançar mais um bocadinho. Grupo de mentor. Qual em centro de vagas que exista? Ele deve construir uma varão fora com os membros. Ok? Ok. Alguma relação aраção querida mentor? Desbloque exception. Desde bloquear um desafio único assim que desbloquear o Alex tira a oportunidade de enfrentar o seu mentor. Num para um no decorrer do dia 31 de seguinte. Completa a cada desafio para provar-se que o Alex elimina as capacidades de seu mentor. Ok? Então o meu metodo é, neste caso Carvajal, temos vários para, temos que escolher, greg bail. Passo visão, mate, física e força. Física e força é de maneira mal pensada, até porque nós somos bastante rápidos, não somos? Depois nós temos habilidade de remate, 83, 83 e defesa, onde é que está o físico? Física 78, depois vamos melhorar. Defesa, deriva, remate. Depois vamos tentar melhorar ali o nosso físico, se a gente consegue melhorar um bocadinho. Vamos portanto ficar com o Kazimiro. Kazimiro, meu menino. Ok, avançar. O que é que temos desta vez? Estado de Santiago, está aqui, Charpinha. Celis, Lucas, Aaron, Bale. O que é a nossa? O que é que é a nossa? O 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 que é a nossa mãe? O que é a nossa mãe? O que é nossa mãe? O que é isso? O mesmo que não? O que éしo, oаюсь? O que é isso? O meu nome é�くleta, Paulo? Você joga em cima Então você está Ah, come on Those are the rules Love it O que é isso? Ah, que foda! Quebrou isso, pá! Ganhei! Pfff, dá sorte! Calma! Que estúpido! Eu tô todo burrinho, pá! Também começa logo! Ah, sou eu com todos! Ainda consegui fazer um excelente não sei como! Era fácil fazer um excelente, que deu logo nessa só fazer uns quantos passos. Estava difícil aquela merda jogar ali o Minho! Ok, vamos à nossa estreia, é isso? Jogar com os mentores! A opção permite controlar apenas o Alexander e os seus mentores! Se os jogadores na equipa serão corretos... Ah, vamos! Ah, não sabia disso! Alguém encontrou outro grupo de mentores para ter uma vez as relações com o Alex mais rapidamente! Não sabia, então podemos... Ah, posso jogar como os mentores! Que então jogava com aquela zona toda da defesa! Com o Bale, com o Casimiro... O Kroos, não! Era o Modrix! Acho que era o Modrix que estava indo também! Ah, mas eu vou jogar como o Hunter! Ah, não vi onde é que estava! Estava o quê? Ponta de Lança! Aqui está, né? Tinha o Bale único que eu vi do lado direito! Não vi quem é que estava do lado esquerdo! Espero que não seja eu! É toda a lógica que eu jogo com ponta de lança, né? Com ponta de lança, pá! E o avançado, creio! Mas acho que sim, acho que vamos jogar ao avançado! Fazer a posição... Aqui mais central... Era o quê? A Benzamana... Fazer esta posição... O Pano ficava sempre mais descaído... Esquerda ou para a direita... De vez em quando lá aparecia no centro... Para jogar... Mas era rápido... Como era o melhor sítio para ele jogar... Ah, estamos no banco ainda! Oh, canher! Vamos jogar um bocadinho bem! Está bem! Está bem! Não me estresse! É assim, né? Também não queria entrar num grande bloqueio... E começar logo a titular! Era bom! Não me importava nada, né? Ah! Sim, está bem! Começando logo depois! Seu nome está agora 7... Joga perto e faz 10 ou mais passos! Ok! 7 e 10 ou mais passos! Espaço é fácil de fazer! Ah! E assim o que é o Benzamana... Mas... Ah! Ele finalmente conseguiu o seu desejo... Ele será absolutamente desesperado de fazer bem... Modric! Aqui é Casimiro! Estou trabalhando... Estou trabalhando... Só para ver... Talvez um encontro de objetivo... O primeiro touch foi 4... É, tem que ter cuidado... Não posso falhar passos... Se não é minha... Raio Hernandez... E a pontuação 10... Isso é que não pode ser... Já está 5.8... Já está bastante baixa... É uma boa cruz... E o defensor está capaz aqui... De controlar a bola... E clicar... Carvajal... Modric... Ainda há 20 minutos para ir... Tentando-se... Talvez para o Raio Sossio... Estão voltando... Ainda vão levar... Alguém vai levar alguém... Ah! Como defensivos... Estão agora... Se sentindo em sua própria parte... E... A oposição... A oposição... Sim... Toma! Vamos! Vamos! Ainda conseguimos! Isso! Balhe! Ah... Caraças! Ah... Vamos! Vamos! O que é que a gente vale? É bom ver... Esse debut para Alex Hunter, sabemos o que significa para ele jogar por trás da defesa. É um gol. Oh, que merda! Que merda! Pensar que já íamos para a frente. Estamos a ganhar, não é? Está lá na linha. Está aqui. Opa, chupa. Se querias a velocidade. Aqui é o Casimiro. Oh, que mau passe. É isso. É isso. Ficar com essa merda. Ui, perigoso. Redes, redes, vamos embora. Essa bola pertence ao jogador. Ah, no do meio. É um Casimiro, pá. Os níveis de luzes foram aumentando ainda mais. O cenário permanece o mesmo. Vai, vai, vai. Está a linha, está a linha, é? Oh, caralho, eu já pensava a adivinhar. Hunter... O que é o Censiro? Ah, isso. O que é o cara fazendo o camis. Quase a tentar a bicicleta de lá. Não consegui agarrar a bolinha de bola, não consegui agarrar a bolinha de bola. Ah, agora assistente também, não perdi-se eu a sair. Não a tentar? Estou a tentar. Vamos ver, precisamos de chegar a sete, não é? Talvez tínhamos que marcar um golinho. Marcar um golinho é, pelo menos, ter uma oportunidade de gol. Não deve ser fácil, não é? Ui, uma assistência tremendária. E a assistência também dá. E 6.6. Nossa, nossa. Bora, bora, ainda temos uma oportunidade para fazer qualquer coisa. Passa a bola, vai lá, vai lá. 2 minutos de tempo adicionado. Boa, bem ganho, bem ganho. Aqui é Casimiro. É Isco. Alex Hunter. Vale. Carvalho. Ok, olha, não deu, não deu. Não deu para conseguir o set de pontuação, mas... Mas jogámos bem, acho que chegámos bem. Fizemos bastantes passos. E acho, sim. Fizemos bastantes passos, conseguimos fazer ali um remate meio tosco, não é? Mas acho que é bem. Não conseguimos a pontuação, mas olha, deu-se passo. Portanto, controla até o pito final. Fiz, fiz, fiz. Para um primeiro jogo, não está nada mal. Não está mesmo nada mal. Já vi que ele joga muito mais atrás e tentou se calhar jogar em desmarcação. Em desmarcação. Aqui fora. Por pouco. Por pouco. Quase que ele marcava e estava dentro do jogo, não é? Estava... Não estava fora do jogo. Ok, será que o Missa vai dar aqui um sabãozinho, não? Estou aqui com Alex Hunter, que apenas jogou suas primeiras minhas em um vestido de Real Madrid. Alex, como se sentiu lá fora? Ok, vamos lá. Finalidade. Finalidade do personagem afetou o seu relacionamento com os refés e com o treinador. O personagem afetou o seu relacionamento com o treinador. Vai ajudar mais fãs, aumentando a probabilidade dos comerciais e com a relação com o treinador. A equilibrada varia. Faz a exibição dos personagens dentro das quatro linhas. A principal influência com o seu relacionamento com os treinadores e com os fãs. A equilibrada vai valer a aprovação do treinador. Tranquilo, ponderada e lógica. Sim. Desde que eu era criança, tirando um vestido de Real Madrid foi o meu sonho ultimo. O que me interessa para já é a relação com o treinador. E é isso que eu fiz. Um treino que eu estou fazendo. Tentando um treinador, absolutamente treinador. Bem, a sua exibição é evidente, Alex. É ótimo ver-lhe. E obrigado por falar comigo. Um prazer em qualquer momento. Até mais. Até mais. Já valemos 33 milhões. Obrigado. Ok. Alançar. Nosso mentor. Subiu ali um bocadinho, é? Subiu um bocadinho. A gente também não faz. Quer dizer, fazemos. Ele é ali um médio bastante atacante. Somos capazes de fazer ainda bastantes passos. O que é isto? Bastantes passos com o Casimiro. Para jogar em Tóquio foi um dos destaques da minha carreira. Até ao momento. Acho que eu sei que sou um jogador quando bem. Eu não consegui parar de passar em Tóquio, Alex. Que torneio fantástico. Exitidade. Memórias. A vitória merecida hoje. Catrine Hunter. Nossa mami. Facto imediato. Mr. Hunter. Estreia pelo seu Real Madrid. Haha, Ronaldo. Que vitória. Mr. Alexander. Acho que a estreia é magnifique. Aqui o nosso amigo Temer Henry. Vitória para o Real Madrid com a Real Cidade. Graças à parte da exibição do Hunter. Das Kelly. E este puto quer dizer. 1-0 contra a Real Cidade. Estou dado a responsabilidade para ele. Estou a terceira por ti. Estou a estreia para o Real Madrid. Ah, isto já era. Está entre elas. Ok. Não cheguei a ver. Se calhar. Temos aqui mais qualquer coisa nova. Nueva. Um casaco. Temos aqui. Tatuagens. Mais tatuos. Madurona. Madurona. Ok. Chuteiras. 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 Temos aqui. Adidas Nemanis. A Nemanis. Shadow Mode. Vamos para Shadow Mode. Ali um preto dark. E temos que mudar isto. Agora já passamos as formalidades. Calças pretas. Casacos. O que temos. Não é? Camisão da manga comprida. Sim. Ah sim. Como é que é para estar lá. Porque é uma manga. Comprida assim. Uma branca. Sim. Mais desportivo. Está porreiro. E não temos aqui mais nada. Depois temos para avançar. Mas nós vamos ficar aqui. Bem pessoal. Muito muito bom. Chegámos ao Real Madrid. Finalmente. Já estávamos à espera isto desde sempre. Desde sempre estávamos à espera de chegar ao Real Madrid. Na segunda temporada onde tivemos o azar não conseguimos. Agora conseguimos. Já cá estamos. E agora temos de treinar para melhorar. E tentar ser tão bom como foi. Ou melhor. Nem até uma hora melhor do que o Ronaldo. Ou aquilo que o Ronaldo fez no clube. Foi muito mesmo. Muito mesmo. Bem. Espero que tenham gostado. Nós vamos ficar por aqui. Quanto a vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau.